Ele prometeu, aleluia, que estaria conosco todos os dias até a constelação do século. E nós queremos verdadeiramente o Senhor estar presente, porque Ele diz a sua palavra, sem mim nada podeis fazer. Então vamos cantar um outro. E o número 116, livre e restou. Eu vagava pela senda de humor, comprimido pelo pecador do amor. Quando estava no ouvido, sua terra guarda o ver, Jesus me derrotou o meu amor. Me restou, me restou, pela graça de Jesus. Me restou, me restou, me restou, aleluia, que a terra me restou. O número 117, livre e restou. Amém. 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 Amém.